Eu passo o dia, passo a noite tentando encontrar Uma maneira, uma forma pra poder falar Eu sou apaixonado e não dá pra esconder Todo mundo já percebeu, mas só falta você Eu conto os dias, conto as horas pra te encontrar Deixo mensagens em seu Face e no celular Meu Deus do céu, não é possível que não percebeu Que eu estou apaixonado e o meu amor é seu Vem, me dê uma chance, por favor Só você completa a minha vida, eu quero teu amor Não deixar de bobagem, sou um cara maneiro Se entrega pra mim Eu só preciso um pouco de carinho Fica perto de mim Minha história com você, revirou até canção Eu pedi tudo nessa vida pra ter sua mão Mas se você não der valor e eu não consegui Eu tô tranquilo, eu tentei, não vou mais insistir Eu vou seguir o meu caminho com o meu violão Quem sabe em algum destino encontre um coração Disposto a me aceitar do jeito que eu sou E na primeira estrofe me chamar de amor Vem, me dê uma chance, por favor Só você completa a minha vida, eu quero teu amor Não deixar de bobagem, sou um cara maneiro Se entrega pra mim Eu só preciso um pouco de carinho Ficar perto de mim Vem, me dê uma chance, por favor Só você completa a minha vida, eu quero teu amor Não deixar de bobagem, sou um cara maneiro Se entrega pra mim Eu só preciso um pouco de carinho Ficar perto de mim Ficar perto de mim Tranquilo amor Tivertinho Do seu lado Obrigado é tudo de mim Tivertinho